foi lá e falou, não, ele não é a favor disso, não, ele não é a favor disso, não, né, ele não é a favor dessas coisas aí, vocês que estão falando as negras, e agora, vocês vão continuar defendendo o seu amiguinho, o coração de estimação, do amor, ou vão abrir o olho e falar, fiz Cagonation, né, apertei o botãozinho errado, vão reconhecer ou ainda vão continuar defendendo, porque se continuar defendendo aí, aí dá pra gente saber que é falta de caráter mesmo, né, é falta de caráter se você ainda consegue defender isso, por quê? É proibido caçar uma onça, é proibido caçar esses animais aí, né, um animal, um gato, alguma coisa, se você vai lá e mata um animal desse pra se defender, é proibido, mas um, não é proibido, né, olha que ponto que chegou a humanidade, eu tô rindo aqui, mas é pelo ponto que chegou a humanidade, né, e ponto, eu vi uma figurinha lá, uns animais, cobra, onça e um bebê, aí tava lá, proibido, esse aqui pode, cara, nós somos o ser humano, será que as pessoas esqueceram disso?